Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução da prova do vestibular da UES de 2019.2 que foi realizada hoje no dia 16 de junho de 2019. Estamos na questão de número 6, que é referente à questão de número 18 da prova de conhecimento gerais. Antes da gente iniciar a resolução, não esquece de deixar o teu like, inscrever-se no canal e acionar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Então vamos lá diretamente à resolução de uma questão bem bacana, que foi bem tranquila, de geometria plana. Agora, considere um terreno com a forma de um triângulo retângulo, cuja medida dos dois menores lados são respectivamente 30 e 40 metros. A gente vai fazer a construção desse triângulo. Então você tem aqui o vértice A, que a gente vai colocar o ângulo reto nele. Vamos colocar em ordem alfabética, B, o outro vértice, C, o terceiro vértice. Já colocando essas medidas, 30 e 40, então a gente coloca aqui um cateto, o menor cateto é 30, o menor lado do triângulo, e o maior cateto é 40, que é o segundo maior lado do triângulo. Continuando a nossa leitura. Deseja-se cercar um quadrado no interior do terreno, com um dos vértices sobre o maior lado. Então um dos vértices vai estar sobre a hipotenusa, que no nosso caso é o BC. E os demais sobre os outros lados do terreno. Então a gente vai colocar um vértice lá no lado AB e outro vértice no lado AC. E o quarto vértice do quadrado a gente vai colocar sobre o vértice A. Então vamos também fazer essa construção. Então a gente faz aqui a nossa construção. E você observa, claro, que no quadrado ele tem todos os ângulos retos. A gente já tem o ângulo A reto, então a gente coloca aqui os outros três ângulos retos. Bacana? O que é que ele está te pedindo? Nessas condições, a medida da área do quadrado em metros quadrados será aproximadamente igual a quanto? Então perceba no enunciado. Ele está te pedindo quem? Ele está te pedindo a área desse quadrado aqui. Ele quer a área. Então como é que você calcular a área de um quadrado? Pode ser justamente por quem? Obtendo o lado dele. Então o nosso objetivo é achar a medida do lado. Vamos determinar alguns vértices aqui. Esse vértice aqui a gente vai chamar de D, vértice E e vértice F. Para a gente completar aqui a nossa figura colocando em ordem alfabética para facilitar. Outro detalhe importante é você perceber o quê? Que o lado você não conhece. Se é um termo desconhecido, você chama de X. Então todos os lados do quadrado, no caso o quadrado é um quadrilátero, que ele tem todas as medidas congruentes. Ou seja, todos os ângulos são retos e todos os lados, no caso da nossa questão, mede X. Ok? Bom, o que é que eu quero que você perceba aqui de imediato? Se a C mede 40 metros e a F mede X, quanto é que mede C F ou F C? Mede o todo, que é 40 menos X. Então a gente escreve isso. O que é que eu estou pedindo para você observar esse detalhe? Porque nesse caso aqui, você vai perceber que esse ângulo é congruente a esse. Por que, Ananias? Porque AC, olha bem, AC é paralelo a DE. E BA ou AB é paralelo a FE. Então esses ângulos aqui são congruentes. Por que a gente está comentando isso? Porque a gente vai fazer uma semelhança de triângulo. Então essa questão é basicamente de geometria euclidiana plana. E a gente vai aplicar a semelhança de triângulo para resolver. Para a gente chegar ao nosso resultado. E posteriormente calcular a área. Então a gente usa a semelhança e depois cálculo de área bem básica. Ok? Então, onde é que está a semelhança aí? Está entre quais triângulos? Você tem três triângulos para trabalhar. Pode ser o triângulo maior, que é o ABC. Pode ser esse triângulo que eu assinalei aqui, o 40 menos X, que é o FEC. Ou você poderia utilizar também o DBE. Ok? Eu vou usar aqui o triângulo ABC. Olha o símbolo de semelhança. Um tio, ABC, é semelhante ao triângulo FEC. Colocando na ordem. Ok? Pronto. Então como é que a gente vai trabalhar a semelhança? Olhe bastante atenção que eu não preciso calcular a hipotenusa. Não tem necessidade. Basta um par de lados. Ok? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui. Como eu comecei com ABC, eu vou começar também com ABC. Vou dizer que AB, ele é proporcional a qual? No triângulo EFEC, ele é proporcional a EF. Assim como, continuando com AB. O AB a gente tem aqui, a medida C, né? Ele é proporcional a quem? Ao CFUFC. Bom, a gente já fez a semelhança. Agora a gente vai apenas substituir os valores. Quanto é que mede AB? Você observa que mede 30. Quanto é que mede EF? Você observa aqui que mede X. Então AB, a gente vai assinar lá aqui. Mede 30. EF mede X. AC, você observa aqui que é 40. E FC, ou CF, mede 40 menos X. Ok? Pronto. Agora a gente vai usar o princípio fundamental das proporções. De imediato aqui, eu vou simplificar. A gente pode cortar esse zero com esse zero, sim. Ananismo, eu posso cortar o zero do 40 com esse zero? Não, porque aqui a gente tem uma subtração. Então você não pode fazer. Então a gente vai fazer produto dos meios pelo produto dos extremos. Então fazendo aqui, ficará 4 vezes X é igual a 3 vezes 40, que é 120. 3 vezes menos X, que é menos 3X. Ok? Então 4X, o menos 3X, a gente vai somar 3 de cada lado. Vai ficar com 7X igual a 120. Então X será 120 dividido por 7. Então esse é o cálculo do teu X. Vamos só dividir para ver, mais ou menos aproximado esse valor. Então 120 dividido por 7. Então a gente tem aqui 1, porque 2 dá 14, ultrapassa. Então 7 subtrai, dá 5. Desce zero, aí fica 7, 7 vezes 7, 49. 1, 0,1, 1 vezes 7. Aí você vai continuar dividindo. Só que você observa aqui que ele não deu o valor exato. Ele quer o quê? Aproximadamente. Então precisa você ficar nessa divisão constante. Você vai perder tempo. Então aqui o valor de X é aproximadamente igual a 17,1 metros. Ok? Chegou ao resultado final? Ainda não. A gente tem que calcular o quadrado disso. Como é que calcula o quadrado disso? Para calcular justamente a área. Lembrando aqui, eu vou apagar para a gente poder continuar para calcular a nossa área. Agora, calculando a área, você deve lembrar, já que é L ao quadrado, seria lado ao quadrado. Só que o lado a gente não chamou de L, chamou de X. Então é X ao quadrado. Então fica 17,1 elevado ao quadrado. É o quadrado de 17,1. Então a gente faz essa conta básica. 1, 7, 1. 1, 7, 1. Depois a gente acrescenta essa vírgula. Fica mais fácil o cálculo. Então vai ficar 171 aqui. A gente coloca um zero. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Agora coloca dois zeros. E faz o mesmo cálculo. 1 vezes 1, 7, 1. É 1, 7, 1. 7, 1. Ok? E faz a soma. Então fazendo a nossa soma. Aqui era um produto. Então somando aqui 1 mais 0 mais 0 é 1. 7 mais 7 dá 14. 1 mais 9, 10. Mais 1, 11. Mais 1 que tinha subido 12. 9 e 2. Tinha quantas casas após a vírgula? 17,1 é uma casa e 17,8 é outra casa. A gente soma o número de casas. Então são duas. Então a gente vai ter aqui aproximadamente 292,41. Se eu tivesse acrescentado mais casas decimais aqui nesse cálculo, ele ia se aproximar mais de 293 até próximo 294. Então aqui ele está aproximadamente igual a 294. Então a gente coloca aqui aproximadamente 294 metros quadrados que é a tua unidade de área. Pois a unidade de comprimento era metro. Então a área é metro vezes metro que é exatamente metro quadrado. Com isso tu marca o item A. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão? Deixe teu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais. E conhecer também a sua nova plataforma de ensino da matemática. O matematicano.mat.br Um forte abraço e até a próxima.